Eu vou mostrar esse vendedor aqui, ele vende coisa na promoção Ele vende 3 abacaxis por 10, o rapaz dá 15 e ele não vende É ou não é? Só vende por 10 Só vende por 10 Olha o rapaz ali que colocou 15 ali, ó Não é não, só é 10 E ele só vende por 10? Só vende por 10 3 abacaxis? 10 Cadê os abacaxis? Olha aqui É grande, né? É, olha aqui Olha aqui Olha aqui Ó, é grande mesmo, ó E os 3 é 10? Os 4 é 10 E o rapaz dá 15 e você não vende? Nem não Por quê? Porque eu não posso, porque não é meu Ah, porque não é seu É Olha aí o rapaz aí que está comprando, ó Eu vou mostrar o rapaz aqui, ó Estou oferecendo a ele nos 3 abacaxis 15 reais É E ele só vende por 10 Só vende por 10, é Olha ele aí, ó Mas não é meu Ele não quer entregar Não quer entregar não, ó Mas não é meu É mesmo Se fosse, você entregava, não era? Vendia Essa é boa, viu? Falou, meu amigo Muito obrigado Boa venda pra você, viu? Já começou a ver Já começou a ver Já começou a ver Valeu Eita Vai Olha esse trabalho É 3 para o 10 É 3 para o 10 E se for 15 Você não vende por 15, não? Vende não É 3 para o 10 É 3 para o 10 Oi? E se eu pagar 20? Também não leva Também não leva? Só para o 10 Só para o 10 Tá certo Beleza, muito obrigado Boa venda pro senhor Esse é o vendedor bom topado Tá bom É isso aí A gente vê vendedor Bom que dê isso aí, né? Rapaz, é top mesmo Vamos ver no preço mesmo Ó, é isso aí Rapaz, aí o pé de coco tá de quanto, meu amigo? 7 reais 7 reais? Aí, tá certo Agora você não é Você não é aquele vendedor não, né? Não, não Eu sou o outro É 3 abacaxi por 10 O cara colocou 15 e ele não vendeu 3 por 10? É O cara botou 15 e ele não vendeu? É, ele não vendeu não Então ele tá sabido Depois colocou o vídeo e ele não vendeu Tá sabido demais Beleza, valeu É isso aí Eita, reza, hein? Aqui só Valeu, pessoal Muito compartilhe e comente direto pelo canal do Tinga de Zil Valeu